Então, quando você, na meditação, aprende, treina o seu corpo, dá para treinar outra coisa, tomar uma distância de todas as sobrecodificações que você sofreu ao longo da vida, você aí toma as rédeas e consegue perceber, agora, quais são os fiozinhos que te puxam determinando quem você pensa que é. E aí você vai aprender, aos poucos, um processo lento e gradual de práticas meditativas, a saber transitar em todas as sobrecodificações que você está. E o mais importante, entender se esses códigos sobrecodificados pelo coletivo onde você vive, te fazem alegre, se fazem passar intensidades de desejo, de vontade. E aí você tem condições, não é fácil isso, mas tem condições de se desterritorializar, se dessobrecodificar dos códigos que o coletivo lhe implantou para começar a tecer uma nova estética para a sua própria existência. Isso é fácil? Óbvio que não. Constrói um yoga, yoga darshana, uniforme. E você? Você copia. Ah, mas é irado o yoga sulta de Patanjali. É irado. Não é ruim. Eu só estou te colocando de como você está sendo organizado. É só isso. Ah, mas eu sou tântrica. Entende? Dá na mesma. Você deixa de ser organizado pelo yoga sulta de Patanjali, organizado pelo movimento do tântrico. Ah, mas eu gosto. Irado. Agora você sabe que gosta de uma organização social que organiza você de fora. Ah, mas é potente para mim. Massa, cara. Continua, brother. Continua. Eu não quero que deixe... A ideia é a desalienação. É isso. O yoga está acima dessas organizações sociais, desse ordenador de realidade. Ah, então o que é o yoga? Quando você definir, já não é. Porque o yoga é possível pensar ele não organizado. Um yoga sem órgãos. Um yoga não organizado. Pura massa. Quando Cecília Biancardi começa a trabalhar esse yoga no jeito Cecília Biancardi, é o yoga dela. Ah, eu vou vender meu método. Cristalizou. Sedentarizou. É ruim? Não. Mas só seja honesta. Eu montei um yoga do meu jeito. Vou vender. Você vai ficar com o meu jeito. Tudo bem? Eu bato o olho de longe, quem é astangueiro. De longe. O jeito de andar. E a forma de pensar também. É um mal? É ruim? Não. Porque um maori pensa igual a qualquer outro maori. É que você, Maria Paula, talvez não saiba qual ordenador de realidade yógica que forjou você. É isso, brother. É você entender quem organizou você yogicamente. Esse tem que ser o primeiro passo. Se teu objetivo é acabar com a ignorância de você mesmo. O meu foi de Caivaliadama. Mestre Kuvala e Ananda. Passei uma década organizado por eles. O pai do yoga científico. O fazer mestrado. Caralho, por quê? Por causa disso. O meu mestre era o pai do yoga científico, caralho? Vou dar um intervalo agora. Dez minutinhos. E voltamos para o capitalismo. Socialmente construído na realidade capitalista neoliberal. Isso é importante. É grosseiro, não é sutil. Não. Isso é alienado. Não tem corpo e mente. Um relaxado e um tenso. Não existe separação. Não tem ninguém dentro de você pilotando o seu corpo a ser purificado, equilibrado, desintoxicado. Seu corpo é perfeito. Está certinho o seu corpo. Não tem nada de errado com ele. Então você faz uma hora e meia de prática, uma hora de prática, meia hora de prática. Meditação, yoga, sinônimo para mim aqui. Para alcançar um estado em tão profundo. Coragem, compaixão, plenitude e bem-estar. Então ao invés de estar num estado de luta ou fuga, o estresse. Ah, o estresse eu estou absolutamente atento. Sim, você está atento para lutar ou para fugir. Existe um corpo empate, não organizado. Um corpo pura força. Um corpo sem órgãos. Um corpo não organizado, rebelde, indócio. As organizações do mundo que Samadhi é o acesso a esse corpo não organizado. Então eu conduzo você uma hora, meia hora, quarenta minutos. Não sei quanto tempo demora para conduzir o corpo para esse estado sem forma. Quando você retorna desse estado, você tenta se reorganizar. Porque foi um mergulho tão forte que você se desterritorializou de que você se imaginava sendo. Vem que ninguém vai te explicar essa porra. Está com pedaços de novas terras. E aí você tenta, vem comigo, perceber as sensações. E aí você nomeia. Que é o que eu consegui nomear do meu mergulho nas sensações. Sensações são sempre muito maiores. E eu nomeio a partir do meu cabedal, do meu repertório compreensivo. O yoga pode te auxiliar nisso. Pegou?